Pode ir, pode ir, bofa Bicho, que pneuzinho, hein? Só alegria, bofa Pô, solta o negócio, não tem embriagem Você não precisa ficar tocando embriagem Tem embriagem, né? É, é o outro que é Tem motor, bro É, o motor Motorzindo, bia, né? Motorzindo, bia, né? Leada de botes Doze um pouquinho Para cá Ahi, ai, 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 ai Beleza Certo lá Ah, vai sim Pra lá, pra lá, pra lá Aí, só a vinhazinha, vai Vai sair agora, vai Volta Pera aí, galera Pera aí, pera aí, pera aí, galera Um pouquinho só pra cá, é isso, vem, toma o motorzinho Vamos na gola, arranca essa pedra aí, velho Fui arrancar, amanhã você desceu primeiro Aí, velho Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem